Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é vídeo de favoritos, mas o mês de dezembro. Eu sei que a gente já tá na metade de janeiro, mas esse mês ocorreu um equívoco. Eu jurava que eu já tinha gravado esse vídeo, porque aquele vídeo de produtos que eu comprei novamente, como são produtos que eu amo muito e que são favoritos, eu me confundi. Até que uma leitora me lembrou, então estamos aqui pra gravar esse vídeo que vocês tanto amam e eu também amo. Então se você curte esse estilo de vídeo, vídeo de favoritos, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Primeiro produtinho que eu quero mostrar pra vocês é para os cabelos. Esse óleo aqui da Vela se chama Oil Reflections, ele é a versão light. Então, gente, pra quem tem um cabelo mais fino, um cabelo que fica oleoso mais fácil, é uma versão desse óleo bem legal, porque ela é mais leve e não vai pesar tanto nos fios. Pra vocês verem que já tá aqui quase no final, porque eu uso muito, então toda vez que eu termino de fazer uma escova, ou de secar o meu cabelo, de fazer chapinha, eu passo. Até quando eu terminei aqui, eu passei chapinha hoje no meu cabelo, eu passei e olha só, não fica pesado, não fica oleoso, meu cabelo tá soltinho. Então ele é muito bom, ele é da marca Vela, não sei se eu falei pra vocês, eu falei Oil Reflections. E eu comprei no Maurique, Maurique Cosméticos aqui de São Bento do Sul, pra quem quiser saber. Vou mostrar mais um produtinho para cabelos. E como vocês sabem, eu era fã do Batiste, daquele shampoo a seco. E por que era? Porque Batiste não vende mais no Brasil. Ainda existem algumas unidades em alguns lugares, vocês de vez em quando me mandam. Mas aqui na minha cidade não encontra mais, então eu substituí pelo shampoo a seco da Karina. Mas vale lembrar que é essa versão aqui, a azulzinha, que se chama Volume Frescor. A outra versão, que é com rosa, eu já não gostei tanto, tá? Ela é uma versão até pra, acho que, hidratar mais o cabelo. Se vocês gostam daquela textura que fica mais sequinha e dá mais volume, pega esse daqui, que é o Volume Frescor. É igual o Batiste? Não. Mas foi, na minha opinião, o que mais se aproximou do Batiste. Eu tô amando, então eu sempre compro ele. Vocês vão perguntar onde é que encontra. Farmácias aqui na minha cidade, eu encontro na Droga Raia. É a única farmácia que eu encontro, nas outras eu ainda não encontrei. Então ele retira a oleosidade, não deixa resíduos, não resseca e dá um leve brilho. Olha o que fala, brilho? Brilho eu não sei. Vou falar pra vocês como nunca reparei em brilho. Normalmente eu acho que deixa mais opaco o cabelo. Mas enfim, então esses foram os dois produtinhos para cabelos que eu amei no mês de dezembro. Agora vamos falar de... Skincare. Bem, pra quem já me acompanha aqui e pra quem já me acompanha no Instagram, já deve ter visto eu falando desse produto. Mas vamos falar aqui também, porque ele foi sim o meu favorito desde que eu comprei ele. Que é o protetor solar da SkinCeuticals com cor UV Oil Defense. Gente, primeiro que ele tem fator solar 80. Segundo, porque ele tem cor. Então a gente já cria uma barreira física. O que protege ainda mais. Ele é anti oleosidade. E aqui ele fala que ele tem uma tecnologia que vai sugando a oleosidade ao longo do dia. Realmente ele fica mais sequinho na pele. A cor dele eu achei bem clarinha. Eu que sou super branca, funciona pra mim muito. Ele é um pouco mais difícil de espalhar, mas enfim, gente. Dá umas passadinhas ali com a mão. Eu aplico com a mão, não aplico com espondinha pra não ter desperdício. E ele super se adapta à minha pele, tá? Tô amando. Eu também já usei a versão dele sem cor e também gosto muito. Mas assim, dos protetores com cor, que eu queria assim uma praticidade, esse foi o que eu mais gostei. O da Isgin, eu adoro também, mas eu acho que ele podia ser um pouquinho mais claro. Um pouquinho mais claro. Ele acaba me deixando um pouquinho laranja. Às vezes misturo com uma base bem clarinha pra, sei lá, pra ele não ficar tão laranjadinho. Mas esse foi meu protetor solar favorito com cor da vida até o momento. E do mês de dezembro também. E de janeiro também. Antes de falar de maquiagem, eu quero falar de perfume. E vocês até vão achar engraçado, gente. É o Linter D. Linter D da Givenchy. Mas é outra versão. Esse aqui é o Intense. Ele é o Eau de Parfum Intense. Ele é diferente. Um pouco diferente do normal. Que é esse daqui. Que, meu Deus, já está na metade de tanto que eu uso. Gente, essa versão aqui, né? Você vai sentir... Eu tento é que eu espirrei, assim, pra eu tentar, sabe? Ter uma percepção pra falar pra vocês. Aqui é o Linter D normal. Que eu acho que é bem mais frutado, bem mais fresco. E esse aqui é o Intense. Que já não tem tanto esse frutado, esse frescor. Ele realmente é mais intenso. Parece que mais quente, assim, sabe? Então, ele lembra... Nossa, você sente e você pensa no Linter D. Mas ele tem essa diferença entre as duas versões. Vou falar pra vocês, na minha opinião sincera, que eu prefiro o original. Esse aqui. Só o Parfum. Mas esse aqui também é muito bom. Só que como eu prefiro muito esse, eu comecei a usar esse daqui no mês de dezembro pra eu não gastar esse. Deu pra entender? Porque sim, ele é muito bom. Às vezes eu misturo os dois. Passo um pouquinho de cada. Outra questão é que eu acho que eu sinto mais na minha pele o Parfum, tá? Mas ele é ótimo. Gente, melhor perfume da minha vida. E sempre que eu uso... Nossa, assim, sério. Eu acho que é até mais do que o Lavi. Porque esse aqui é um perfume. O Lavi, eu acho que ele já meio assim, que todo mundo conhece. Na maioria das mulheres já ama. Esse aqui eu nunca vi, assim, muitas pessoas falando. Então, sempre que alguém sente... Meu Deus, que perfume diferente? Que perfume cheiroso? Qual que é? Sempre me perguntam que perfume que é. O Lavi, eu já acho que ele é mais reconhecível. Que era até então um dos meus perfumes favoritos. Ele continua sendo. Mas hoje eu acho que o Lavi já tá em segundo. Esse aqui, o Linter D, da Givenchy, está em primeiro lugar. Vamos para a maquiagem, que a gente ama. Separei dois produtinhos aqui. Como vocês sabem, a minha make tem sido muito básica. O que é a minha maquiagem do dia a dia? Eu uso o protetor solar com cor. Às vezes eu jogo um pouquinho mais de BB Cream. Eu gosto do BB Cream da Missha. Mas eu passo só na região central, assim. E pó, né? E daí, tipo, um rímel. O rímel que eu já mostrei pra vocês no Favoritos do mês passado. Um bronzer. Corrige a sobrancelha. Não passo muita sombra. Hoje eu passei aqui uma sombra porque, sei lá, quis me arrumar pro vídeo. Mas durante o dia nem isso eu tô passando. Como eu tô muito branquinha, né? Eu gosto de dar esse bronzer, assim, pra minha pele. E eu tô usando este daqui, da Eudora. Que é o Bronze Splendor. Que já tava guardado um tempão. E eu comecei a usar ele muito. Olha só, tá aparecendo o fundo já. Mas, gente, esse troço é gigante. Olha o tamanho disso aqui. Qual é o tamanho da minha cara. Né? Então, ele dura muito. É um produto que você pode comprar e, gente, você vai usar por muito tempo. Ele tem um certo brilho. Ele dá um glow, sabe? Não só te deixa... Pode ver, vocês estão vendo? Eu nem passo iluminador porque ele já tem um certo glow. Ele é muito bonito. Tem uma duração muito legal. Às vezes eu passo também como sombra. Mas hoje eu passei nessa região aqui. Tá bom? Então tem sido o meu produtinho favorito. Tô usando ele muito. Outro produto pra sobrancelhas. Que eu tô gostando. Que tem deixado a minha sobrancelha mais natural. É essa pomadinha Best Brown da Ruby Rose. Ela é a cor Light. Então, olha só. Eu acho que ela super funciona com a cor do meu cabelo. Porque eu tenho, né? Esses traços mais escuros. Porque eu sou, né? Um castanho aí. Um castanho médio por aí. Então, olha só como o fundo do meu cabelo é mais escuro. Então eu gosto de manter um pouquinho disso. Mas também não escure... Ai, tem cabelo na minha boca. Não escurecer muito a minha sobrancelha. Senão eu acho que dá um contraste muito grande e não fica legal. Então tem sido o produtinho favorito. É o que eu estou usando no momento também. Vocês sabem que eu inseri aqui no vídeo de favoritos algum aleatório de moda. Que é algo que eu gosto muito. E lá em novembro eu senti falta de ter uma bolsa mais clara. Uma cor mais nude. Porque assim, no verão, gente, eu acabo usando roupas mais leves. Com cores mais claras, mais coloridas. E às vezes eu acho que a bolsa preta quebrava um pouco disso no meu look. Tirava a delicadeza. Então, eu acabei fazendo um trabalho pra uma loja aqui de São Bento do Sul. Que é a de Sideral. E eles vendem algumas coisas da Colt. Então, eu vi essa bolsa e eu me apaixonei por ela. Olha só que linda que ela é. Tá? Então, ela tem esse formatinho aqui. Ela não é tão grande. Ela é ótima pra usar no dia a dia. Então, cabe tudo que eu preciso aqui dentro. Então, eu uso ela pro meu trabalho. Ela tem essa alcinha aqui. E também uma alça maior. E eu tô usando ela muito. Praticamente, né? Virou a minha bolsa do momento. Agora, pra essas estações um pouquinho mais quentes. Quando chega o inverno, eu acabo usando um pouco mais de preto também. Então, eu tenho a minha outra bolsa preta. Que já apareceu aqui também. Que é uma da Michael Kors. Mas, ela está ali guardadinha. Porque eu tô preferindo... Gente, eu tô ficando sem ar. Então, eu estou preferindo os tons mais claros. Hoje, por incrível que pareça, eu estou com esse vestido aqui. Que tem um fundo preto. Que tem sido o meu favorito. Que eu até quero que esfrie, gente. Porque eu já tô imaginando ele com uma bota. Com um coturno. Com um casaco por cima. Mas, agora no verão, eu tô usando com sandália. Fugir do assunto aqui. Mas, é que vocês vão... Nossa, mas ela tá falando de vestidos claros. Vestidos leves. E ela está com uma roupa preta. Pois é. Mas, mesmo com preto, né? O nude super funciona. Agora, eu vou falar de um aleatório. Super aleatório. E hoje é comida. Comida ainda por cima. É uma gostosura. Em dezembro, eu presentei várias pessoas e parceiros, enfim, com alguns chocolates da Chocolate France. Que é uma empresa de chocolates aqui da minha cidade. E eles fazem esses confeitos com castanha, com banana, com uva passa, damasco, amendoim. Que é recheadinho com... Tem esse recheio e ele é coberto com chocolate. Aí, eu e o Júnior adoramos, né? Eu comprei caixinhas dessas, sortido pra presentear. E daí, eu vi um saco, que é o do meu favorito, tá? De 500 gramas de castanha. É... Olha só. Deixa eu até mostrar pra vocês. É assim. Eu acredito que vocês já devam ter visto, quem não é aqui da região, mas quem é aqui da São Beto do Sul e região, já conhece, né? O Chocolate France. Olha só. Recheado com castanha dentro. Gente, é muito maravilhoso. Muito bom. Hum... Isso aqui nem é publicidade, mas poderia ser. Porque eu gastei um monte lá em dezembro, mas tudo bem. Eu adoro Chocolate France. É da nossa cidade, então eu sempre gosto de valorizar as empresas aqui da região. Deixa eu ver se eu não tô... Deixa o chocolate. E enfim, eles têm vários produtos bem deliciosos, mas esse de castanha é o meu favorito da vida. E quando acabar, passarei lá novamente pra comprar. Porque esse aqui não pode faltar. Pense, né? Eu comprei isso daqui em dezembro, eu estou bem controladinha, assim. Eu como só alguns, sabe? Dá uma vontade de comer um doce, eu como esse aqui da Chocolate France. Agora vamos falar de filme ou série. Eu assisti vários filmes agora nos últimos tempos e eu comecei a anotar o nome deles, porque eu esqueço, tá? Então, daí chega aqui na hora de contar pra vocês. Eu não lembro mais nenhum filme que eu assisti, porque eu sou péssima pra gravar nome de filme. Eu notei três filmes, mas o que eu mais gostei é o filme chamado Durante a Tormenta. Tem no Netflix. É um filme espanhol. O Júnior, ele não gosta muito de filme espanhol. Não sei porque ele tem esse preconceito. Mas eu adoro. E tanto é que os últimos três filmes que eu procurei... Normalmente eu vou lá em suspense, eu adoro assistir suspense. Procurei os três filmes, eram espanhóis. É ele que lute, né? Gente, esse filme Durante a Tormenta, ele é uma ficção, tá? O que acontece nesse filme não existe na vida real. Mas é a história da Vera. Vera é casada com o professor de La Casa de Papel. É o mesmo ator. Ela é casada, tem filhos, tem uma filha. Ela é feliz. Eles se mudam pra uma casa. E nessa casa, 25 anos atrás, o menininho morreu atropelado devido a um fato lá que vocês vão ver no filme. Só que daí, esse menino morreu num dia onde tinha uma tempestade, muitos raios. Nesse mesmo dia da morte dele, 25 anos depois, ela resolve assistir algumas fitas que esse menininho gravava, que ainda estavam guardadas nessa casa. E, gente, algo intrigante acontece, né? Nesse dia. E do nada, a Vera acorda. E ela não é mais casada. Ela não tem mais filha. Mas ela ainda tem esses pensamentos de que ela ainda é casada. Tanto é que ela vai procurar lá o professor, mas ele não é marido dela. E aí, toda a história começa a se desenvolver. Eu achei bem interessante, achei bem legal. Gostei do final, assim. Tipo, é meio surpreendente. E é isso. Esse é o filme que eu queria indicar pra vocês. Quem assistiu, me conta. Quem já assistiu, me conta também, se gostou. E esse foi o vídeo de favoritos do mês de dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa o atraso, que ocorreu um equívoco. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like pra me ajudar. De se inscrever no meu canal. E também de me seguir nas redes sociais, que é o adri.x. Um beijo enorme pra vocês. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.